Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Skyrocks, vocês estão pedindo aí nos comentários, então eu decidi escolher um. E bom, eu voltei a trazer aqui aquele vídeo que ele fala sobre lendas urbanas. Se vocês quiserem, tá, eu vou continuar trazendo aí de todos os que ele tem no canal dele. Mas vamos ver hoje sobre lendas urbanas do Japão. Então, naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí e vamos sentir medo juntos, beleza? Eu não vim de agente negão, porque senão ia ser muita apelação, né? Então eu vou ficar aqui normal mesmo, porque, né, aí tem mais graça para sentir medo aqui com vocês, tá? É desse jeito. Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Eita, essa poderosa Black Shark está aqui para você beijar à vontade. E continue aí sentadinho, de visualizações. E você já sabe onde que é o meu canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Lembrando que o tubarão agora tem um canal também que se chama Tubaroso. Link aí na descrição, beleza? Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, mano. E hoje estamos mais uma vez com a das séries que vocês mais gostam aqui do canal, lendas urbanas. E no vídeo de hoje eu vou trazer algo que vocês me pediram muito. Tipo, muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. A gente já fez a parte 1 das lendas urbanas japonesas. Só que o vídeo foi o primeiro vídeo de lendas urbanas que eu fiz, então não ficou muito bom. Por esse motivo eu acabei apagando esse vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês as verdadeiras lendas urbanas japonesas. Lá naquele vídeo eu fiz muito pouco. Aqui a gente vai ter bastante. E eu acredito que esse vai ser lendas urbanas mais assustador que a gente vai ter aqui no canal. Então espero que estejam todos preparados. E vamos lá. Prepara a daço aqui, ó. Espada do negão. Na tua mão. Kukuri-san. Você provavelmente conhece a brincadeira do copo. Ou a tábua Ouidia. Onde você se comunica com um espírito na brincadeira do copo ou usando um copo. E na tábua Ouidia você usa o indicador e o tabuleiro. Eu tenho uma tábua Ouidia aqui. Eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu estou com a minha tábua Ouidia. É doido. Primeiro a gente tem essa plaquinha. Que significa sucesso em letras japonesas. Era para estar no cenário, mas não está. Vocês conhecem o jogo do copo. E provavelmente vocês conhecem isso. Tábua. Tabu Ouidia. Certo? Como que funciona a tabu Ouidia? Existe isso aqui que é um indicador. Você coloca aqui. E ele vai mexendo conforme você vai fazendo perguntas. Respondendo sim ou não. Ia ser bem louco se esse negócio pulasse da mão dele e começasse a se movimentar no tabuleiro sozinho. Aí, mano, ia ser um negócio louco, hein? Com certeza. E palavras também. Dá até uma aflição segurar isso aqui. Mas enfim, o que a gente vai falar é sobre Kokuri-san. Deixa eu até guardar isso aqui. O ponteiro vai ficar comigo. E a tábua vai para lá. Eu não gosto de deixar o ponteiro em cima da tábua porque o ponteiro pode se mexer sozinho. Existe tudo isso, mas foge do nosso vídeo. Kokuri-san é basicamente uma brincadeira. Não vamos se dizer que é uma brincadeira. É um jogo onde você vai se comunicar com espíritos. O que você vai precisar é de um papel, uma moeda de 10 ienes e uma caneta. Nesse papel, você vai escrever todo o alfabeto em hiragana, que é a letra que eles usam. É uma das letras que eles usam lá no Japão. Vai escrever todo o alfabeto em hiragana, colocar números e vai colocar a palavra sim ou não. Duas pessoas vão pôr a mão em cima da moeda e vão conversar com a Kokuri-san. Você vai fazer perguntas e a moeda vai mexer para conversar com a Kokuri-san. Nunca sai bem. Essa é uma linda que fala que se você fizer essa brincadeira, você acaba conversando com a Kokuri-san e ela é um espírito meio brincalhão. Então ela pode muito se apegar a você e não ir embora da sua casa. Então, nunca faça a brincadeira da Kokuri-san. Dizem que ela é um pouco mais inofensiva do que a Tabu-idia que eu acabei de mostrar para vocês ou o jogo do copo. Mas mesmo assim, não arrisca fazer isso, certo? Mas se você quiser fazer, é por sua própria conta e risco. Gaku no Nana Fushigi A lenda dos sete mistérios da escola japonesa A lenda do Nana Fushigi basicamente conta sete histórias de lendas que existem nas escolas japonesas. A primeira é sobre Hanako-san. Conta a lenda que uma vez uma menina estava brincando de esconde-esconde com seus amigos, quando, de repente, ela resolveu subir no terceiro andar e entrar na porta de número 3, que era o terceiro banheiro que tinha lá. Ela entrou nesse banheiro e ficou lá escondida. Passando o tempo, alguém bateu na porta e falou Hanako, vamos brincar? A Hanako achou estranho porque ela já estava brincando de esconde-esconde. Inocentemente, ela foi lá e abriu a porta. De repente, alguém entrou e matou a Hanako lá dentro. Nossa! Então diz a lenda que se você estiver na escola, passando lá pelo banheiro e falar Hanako, vamos brincar e bater três vezes na porta, a Hanako responde você falando sim. E a partir do momento que a Hanako aparecer pra você, ela vai fazer com que você entre no banheiro e ela vai se vingar achando que você é o cara que tentou matar ela. Então, nunca chame a Hanako no banheiro da escola, nem no seu próprio banheiro. Não é seguro. Eu disse que esse Lendas Urbanas vai ser um dos mais pesados, que mal começou e eu já tô arrepiado. É bem difícil eu ficar arrepiado nos Lendas Urbanas. Mas vamos pra número dois. E o que vai ter de gado tentando fazer isso daí, rapaz? Olha, eu vou te plantar. Eu não vou fazer porque eu não acredito, mas ao mesmo tempo também, né? Hehehe, né? Né? Hehehe, né? Eu não quero assustar a fantasia, pô. Aham. A número dois fala sobre o boneco da sala de ciências. Basicamente, não só em escolas japonesas, como em escolas brasileiras ou qualquer outra escolas tem a sala de ciências, onde você vê aquele boneco, que ele é todo órgão, só tem um pedaço do corpo, mas vai mostrando todos os órgãos dentro dele. Essa segunda lenda do Nana Fushiki conta que esse boneco, ele sai andando pela escola de noite procurando um corpo pra ele, já que ele não tem. Então, aconselha-se você, se você estudar numa escola que tem esse boneco de ciências, nunca ande à noite pela escola. Porque se aquele boneco encontrar você ou qualquer outra pessoa, ele vai pegar a pessoa e tomar o corpo dela pra ele. Tô coitado dos vigilantes que trabalham então nesse colégio, mano. Putz se grila, mano. Se eu tivesse trabalhando num colégio agora então e tiver esse bagulho aí, eu tava lascado, hein? Mano, eu ia ter que trabalhar com a espada do negão. A terceira lenda do Nana Fushiki que são sete é a Akamanto. A Akamanto basicamente fala que se você tá lá de boa, você vai pro banheiro e de repente não encontra papel. Você faz as suas necessidades, mas você precisa se limpar e não tem papel. De repente, uma mulher vai brotar bem na porta do seu banheiro e vai perguntar, papel vermelho ou papel azul? Se você escolher papel vermelho, você vai ser cortado e degolado pra que seu sangue saia todo e você fique lá esquartejado, assim ficando igual o papel, vermelho. Caso você escolha azul, você vai ser sufocado até ficar azul e morrer. Por isso, papel azul. Esse do papel higiênico aí é intrigante, né? Porque teve uma vez que eu entrei no banheiro e, bom, isso não aconteceu comigo. Mas não tinha papel higiênico, porque era até numa delegacia. Eu tava com uma dor de barriga do caraca. Aí, o que que aconteceu? Não tinha papel higiênico. Não apareceu ninguém. Não apareceu essa mulher aí me oferecendo nem papel vermelho nem azul. Então, eu usei o preto. O preto era, no caso, a minha bandana que tava amarrada aqui. Eu peguei a bandana e perdi a bandana nesse dia. Fim da história. Suado no Japão. Dizem que o número 4 não é uma coisa boa. Então, essa lenda conta que às 4 e 44 da manhã, se você olhar no espelho, você vai ver uma figura fantasma. Se você olhar no espelho de uma escola japonesa, você entra no banheiro, olha no espelho, você vai ver uma criança fantasma morta que morreu por ali perto da escola. E se você olhar muito fundo nos olhos dela, ela troca de lugar com você. Você vai pra dimensão dela e ela vai pra sua. O número 5 é sobre mundos paralelos. Basicamente, dizem que as escolas japonesas à noite meio que entram em mundos paralelos. Começa a surgir salas que não existem, banheiros que não existem, corredores que não existem. Começa tudo a se misturar. E se uma pessoa estiver andando de madrugada, às 4 e 44 da manhã, o mesmo horário que você vê a criança no espelho, pela escola, você é capaz de se perder. E quando der às 5 horas da manhã, se perder em uma das salas do mundo paralelo. Então não é seguro andar às 4 e 44, dentro de uma escola. O número 6 do Nana Fushigi fala das escadas. Basicamente, de manhã as escadas têm 12 degraus, e de noite elas têm 13. Dizem que isso acontece porque o 13 é um número que você sobe na forca, no jogo da forca, pra poder ser enforcado. Então falam que à noite as escadas têm 13 degraus, como se você estivesse subindo cada degrau, pra chegar no final do jogo da forca. E por último, a última lenda do Nana Fushigi, a número 7, é a lenda misteriosa. Não se sabe essa lenda, ninguém nunca contou essa lenda, porque se você descobrir as 7 lendas do Nana Fushigi, algo muito ruim vai acontecer com você. Então lembre-se, vocês já sabem 6 que eu te contei. Torça pra você nunca descobrir a sétima. Túnio Kiyotaki Sinistro Esse túnel foi construído em 1927. E lembra que eu contei pra vocês na lenda passada que existe o número 4, que o número 4 é amaldiçoado? Então, falam que de manhã esse túnel tem 390 metros. De noite, ele fica com 444 metros. Conta a lenda que o motivo de acontecer isso é porque esse túnel é assombrado. E bem na época que estavam construindo ele, muitas pessoas acabaram morrendo na construção. E como não tinha como retirar os corpos de dentro do túnel, eles pegavam os corpos e enterravam nas paredes. Então diz que se você passa pelo aquele túnel, fantasmas entram dentro do seu carro pra te assombrar. Se você passa lá a pé também é muito perigoso aparecer algum espírito e tentar te matar. Também conta a lenda que dentro desse túnel existe um espelho. E se você for dentro do túnel, olhar esse espelho e ver um fantasma, dizem que algo muito assustador e terrível acontecerá com você. Então, não chegue perto desse túnel. É o recomendável. Embaixo das cobertas Essa é uma lenda um pouco conhecida. Quem assiste as lives do canal já tá ligado como ela funciona. Mas eu vou trazer ela porque ela é uma lenda japonesa. Sabe quando você apaga a luz? Quando você tá com medo? Que você pensa que tem algo no seu quarto? Você apaga a luz, tá correndo e pula na sua cama? Aposto que muitos de vocês fazem isso. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vocês pegam a coberta e se enrolam, certo? Eu sei que muitos de vocês fazem isso. Só que depois que você tá coberto, você cobre da cabeça aos pés, você se sente mais seguro. Parece que o fantasma ou o monstro que estiver dentro do quarto não vai te pegar. Porque a coberta é algo que vai te proteger. Só que a gente sabe que tá enganado. É só pro nosso cérebro se sentir confortável e cortar um pouco do medo. Só que se mesmo tiver um fantasma ou algo lá com você, você sabe que a coberta não vai te proteger. Existe uma lenda japonesa que conta que se você se sente seguro quando você tá debaixo da coberta, é porque realmente há alguma coisa no seu quarto. E ela não tá fora das cobertas como você pensa. Ela tá lá junto com você. Por isso você se sente seguro. Acho que eu vou dormir com essa espada hoje aqui do meu lado. Ah, eu vou tá seguro. Quero ver quem vai chegar perto de mim, caramba. Não sei mesmo, mas vai chegar à vontade, né? A menina da lacuna. Tá me de luz acesa hoje. Existe casas que tem lacunas e rachaduras. Conta a lenda que uma menina, ela fica andando pela casa e pelas paredes da casa e fica olhando pelas rachaduras e pelas lacunas. E se você uma hora ver ela, ela vai chamar você pra brincar de esconde-esconde. Se você achar ela e ela te chamar pra brincar de esconde-esconde, torça para nunca mais ver ela. Porque se você ver essa menina novamente, ela vai te levar pro submundo. Nossa. Não se sabe pra que lugar ela te leva. Dizem pro submundo porque ninguém nunca voltou pra contar a história. A segunda versão dessa lenda conta que essa menina não se esconde só em paredes e aparecem lacunas e rachaduras. Ela se esconde no seu guarda-roupa. Às vezes ela se esconde em lugares onde dá pra abrir. É por isso que se você parar pra prestar atenção agora no seu guarda-roupa, você vai notar que ele tá um pouquinho aberto. Aí você se pergunta por que isso. Pode ser que a menina da lacuna, ela tenha te observado agora há pouco enquanto você tá assistindo esse vídeo. E mesmo que você feche esse guarda-roupa, você vai notar que amanhã cedo quando você acordar, ele vai tá um pouquinho aberto. Se ele tiver, pode ser que a menina da lacuna tá te observando há alguns dias. Então, eu espero que você tenha sorte que ela não esteja te observando. Pô, nesse caso, então, eu tô ferrado aqui, porque o meu guarda-roupa aqui não tá só uma flechinha, não. A minha parte ali, que eu tô gravando no meu quarto agora, tá aberta a porta, literalmente. Já tá desde manhã. Entendeu? E eu não lembro de estar aberto, não. Ô, amor. Amor. O giz de cera vermelho. Nossa. Oxente. Existem no Japão coisas chamadas de kobuken. Jikobuken, acho que é isso o nome. Os de kobuken são imóveis que você pode comprar muito barato, mas, tipo, muito barato mesmo. Porque, basicamente, o de kobuken é um imóvel onde aconteceu um assassinato, onde uma pessoa se suicidou, onde, basicamente, alguém morreu. Então, de kobuken, basicamente, significa imóveis com acidente. Além da conta que, uma vez, um casal achou um desses imóveis de kobuken, e eles entraram lá e foram morar. Tudo tranquilo. Até que, de repente, o marido chegou, olhou pro chão e encontrou um giz vermelho. Ele olhou praquilo e falou, Tá, de onde é esse giz? Será que minha mulher perdeu? Ele foi, pegou o giz e jogou fora. No outro dia, retornando do trabalho, ele encontrou outro giz no mesmo lugar. Tá de sacanagem? Que giz é esse? Foi pra mulher dele e perguntou. A mulher dele não sabia de onde tinha vindo aquele giz. Ele foi e jogou fora. Tornaram vários dias, ele chegava do trabalho e encontrava a merda do giz no mesmo lugar. Inculcado com o que tava acontecendo, ele falou, Eu vou ligar pra imobiliária, deve ter alguma passagem secreta nessa casa. Tão invadindo ela e colocando um giz aqui, não faz sentido. Minha mulher falou que não é ela e também não sou eu tão invadindo minha casa. Então ele foi, contatou o imobiliário e falou sobre o giz. A imobiliária olhou a planta do apartamento e foi até o apartamento. Até que eles notaram um negócio estranho. Olhando todo o apartamento, eles perceberam que tinha uma salinha secreta que tava tampada. Foi aí que eles quebraram a parede onde tava a salinha secreta e encontraram uma sala onde tinha várias escritas com um giz vermelho nela. Lá nas escritas ele tava dizendo, tipo, Desculpa mãe, perdoa, eu nunca mais faço isso. Por favor, me tire daqui. Tinha várias frases dessa na parede. Então é por isso que muitas pessoas têm medo de alugar esses de Kobuken. Que são os imóveis com acidentes. Agora você pensa, no Japão, pelo menos eles avisam que você comprou uma casa onde teve um acidente, onde alguém morreu ou algo do tipo. Mas e aqui no Brasil, que não existe nada disso? Quem sabe agora, você mora numa casa onde aconteceu um acidente. Onde alguém morreu. E o espírito tá aí, nesse momento, com você. Deixando pistas e você nunca percebeu. Bom, desculpa, mas... Isso realmente pode acontecer. Não no meu caso, porque além da espada do negão que eu tenho aqui, essa minha casa foi construída em cima da casa do meu sogro que foi construída num terreno que era dele desde sempre. Então, eu não sei dizer se de repente num terreno tem alguém aí morto. Mas enfim. Caramba! Bom, esse foi o vídeo de lendas urbanas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da lendas urbana japonesa, quiseram a parte 2, deixa seu like aí. Bravo demais! Se vocês gostaram. É isso. Se inscrevam no canal se você é novo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem! Se inscrevam no canal se inscrevam no canal. Puts. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! É isso, mitos Skyrocks aí para vocês novamente. Estou rezando para vocês aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o meu react. E, mano, é realmente medonho saber dessas lendas urbanas. Geralmente as lendas urbanas do Japão são sempre mais sinistras. Eu sempre caio aqui, cara. Tem uma coisa assim com os contos dele que, mano, é sinistro, cara. É igual uma vez eu vi o... Acho que foi o Guto até que falou sobre isso. Que em outros lugares, se acontece coisas ruins, foi porque você de repente praticou também coisas ruins e tal. Mas no Japão não necessariamente você tem que ter praticado alguma coisa ruim. Você só tem que estar num lugar errado, na hora errada, com a situação errada também. E aí acontece com você mesmo, você ser uma pessoa boa. Então o negócio é bem louco, tá ligado? No Japão. Gostei muito desse vídeo aqui dele. Espero que você tenha curtido também. Sentindo medezinhos, né? Medozinhos assim comigo. Tá? E o link desse vídeo dele estará na descrição aí. Se vocês quiserem que eu traga as outras lendas, deixem nos comentários até para eu saber qual é a lenda mais lotada que vocês vão colocar aí com likes e ups e tal. De repente eu até faço uma enquete igual eu estou fazendo com o canal P.U.I. Sobre isso daí. Vai depender de vocês, tá bom? Dependendo também de como vai ficar esse vídeo aqui, eu faço isso daí. Beleza? Então tá combinado então. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu!